A gente já começa o nosso programa destacando pra você, o idoso, ele acabou ficando ferido após, segundo informações da PM, ir até a casa da ex-convivente, ele tava embriagado, causou um transtorno danado na frente da casa da mulher, fez ameaça contra a vítima, segundo a PM o intuito dele era ir lá pra caçar confusão mesmo. Ele caçou a confusão e acabou saindo de lá machucado, acabou saindo de lá ferido, por conta que a mulher acabou agredindo ele. Aí, fi, o tiro saiu pela colatra, meu querido. O Alfredo Neto tem as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um caso de violência doméstica, ameaça e também de lesão corporal foi registrado na noite de sábado aqui em Traslagoas. Por volta das 18 horas, uma viatura da Força Tástica foi chamada pra comparecer na rua Bruno Garcia, cruzamento com a avenida Padre João Tomes, no bairro Quinto da Lagoa. Por lá, um homem de 65 anos estava sentado na calçada, ensanguentado com algumas lesões na cabeça e a polícia militar foi informada de que ele, após ingerir bebidas alcoólicas, teria ido até a residência da ex-companheira que fica ali nas remediações e provido ameaças contra a mulher e tentado agredi-la. Na tentativa de se defender, a mulher acabou lesionando o idoso que acabou caindo na calçada e sendo resgatado por populares. O SAMU foi chamado pela polícia militar e o idoso foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, onde passou por cuidados médicos, com observação e depois foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela segunda delegacia de polícia civil.